A etapa estadual dos Jogos Escolares de Minas Gerais, o Geng, chegou ao fim. Duas atletas que representaram Guaxupé na modalidade de xadrez feminino, voltaram com três medalhas. Foi sensacional, até acima das expectativas. Desde o começo do ano a gente fez um preparo legal com as meninas e os meninos aqui de Guaxupé. A Amanda trabalhou muito, estudou muito, assim como os demais atletas, e hoje podemos dizer que Guaxupé está aí entre as melhores escolas de xadrez de Minas Gerais. A Duda, ela foi vice-campeã estadual na modalidade blitz, que é partidas de até cinco minutos de duração. No caso da Amanda, ela jogou o torneio rápido, que são partidas até 59 minutos. Então, as duas aí trouxeram medalhas para a nossa cidade. A Amanda, além da prata no rápido, trouxe também o bronze no blitz, na categoria dela, que é até 14 anos. Amanda é a estudante mais jovem do módulo a conquistar uma etapa regional e a representar Minas Gerais no Campeonato Brasileiro Escolar. E também a primeira atleta guaxupéana a ganhar uma medalha no torneio rápido. Quando eu fui para o Geng, né, estava eu e a Duda lá, e a gente jogou ao todo, em todo o Geng, 16 partidas. Na estadual, na micro e na regional também, todas as meninas jogaram super bem. E também tem a questão do nervosismo, né, todo mundo estava muito nervoso, e quem soubesse controlar melhor, que saia melhor também. Tanto eu quanto a Duda jogou muito bem. Eu fiquei muito feliz de ter chegado na estadual, porque é o meu primeiro ano jogando Geng, e eu sabia que eu tinha chance de chegar longe, mas não tanto. O professor destaca que as atletas enfrentaram diversas etapas desafiadoras, até alcançarem a fase regional. Elas passaram por muitas etapas, a primeira foi a municipal, aconteceu no mês de abril, onde os melhores classificaram para a micro regional, que aconteceu em São Sebastião do Paraíso. Lá, os melhores jogadores de cada cidade, das 16 cidades da nossa micro região aqui, de Paraíso, Guaxupé, dentre mais outras cidades, jogaram entre si, e os quatro melhores iam para o regional. A fase regional aconteceu na cidade de Extrema, com os quatro melhores jogadores de todas as micro regionais do sul de Minas. Ao todo, eram 32 meninas em cada categoria. E dessas 32, mais uma seletiva, e apenas as quatro melhores de cada região, jogaram o estadual. Então, a Amanda estava já entre as 32 melhores de Minas, e lá ela foi vice-campeã. Com isso, ela deixou para trás mais de 2 mil meninas da idade dela. É um feito histórico não só para a nossa cidade, para ela, mas para toda a nossa região. A sigla RPD significa Rapid Chess, e refere-se ao xadrez rápido. Já a sigla BTZ, Blitz Chess, se trata do xadrez Blitz. O professor Alan Marques explica as modalidades. Bem, as siglas, na verdade, são só as modalidades. O BTZ é o Blitz, que são partidas curtas, no caso, até 10 minutos, que foi a que as minas jogaram no último dia, que foi o festival. E o RPD é o Ritmo Rápido, que é partidas até 59. Acima de 59, ainda existe o clássico, que é STD, que é o Standard. Agora, Guaxupé entra na disputa dos eventos nacionais, e se junta a Belo Horizonte, Juiz de Fora e Itajubá, como uma das melhores escolas de xadrez de Minas Gerais. Com a conquista da Amanda do vice-campeonato mineiro, empatada com a campeã, Guaxupé agora passa a representar Minas Gerais, no Brasileiro, o JEBS, os Jogos Escolares do Brasil, que acontecem em Recife, no Pernambuco, agora no mês de setembro e até dia 3 de outubro. Além da Amanda, que vai representar a nossa cidade por Minas Gerais, eu também vou representar Minas como técnico da Delegação Mineira.